Pessoal, estamos aqui em Baiti, santuário de Nossa Senhora Aparecida Um lugar aqui tremendo, bonito, mas falar pra você dar medo, a altura demais Sabe que eu não gosto muito de altura, né? E o negócio aqui é alto, rapaz Mas nós estamos aqui, ó, na metade do caminho, viu? Nós temos que chegar lá em cima Tem essa estradinha aqui Que é uns pneus E nós queremos chegar lá em cima, que é onde fica a Nossa Senhora Gigante E o Cruzeiro do Sul Cruzeiro, é Cruzeiro Crucifixo Vamos tentar subir agora A Maria tá animada Eu não gosto muito de altura, não, mas Pra não fazer feio, vou ter que ir agora, né? A mulher foi, agora vou ter que ir O negócio aqui é da medo, rapaz O negócio de altura não é comigo, não, viu? Mas a Dona Maria tá indo bem, rapaz Tá chique no último Douro em acompanhar ela agora Se não acompanhar vai ficar feio, hein? Aí vamos lá Devagarzinho sempre Vamos chegar lá Estamos chegando Estamos chegando Eita, lasqueira Oi, tudo bem? Você subiu aqui com esse boi? Subi Ele não escorrega? Não escorrega Nossa Você vem pela estrada É, a gente pega a estrada do caratula aqui Aquela ali mesmo Nossa, mas nós não quisemos subir de carro Ficamos com medo Sobe tranquilo Nós não subimos de carro A moça subiu no boi, ó É um boi, né? Mas chegamos aqui, turma Filma e manda pros fios Um lugar chique Cansou, Dona Maria? Não É, eu cansei mais que você, hein? Meninas, eu não tenho medo de não montar esse boi Ele não, ele não A gente tem de criança Minha filha fala que ela é calguer Mas ela nunca montou nem num cabrito Você está andando aqui de banhete? Aí, Débora O louco Digo que você montar num trem desse tamanho aqui, ó Aí você fala que você é Nossa, ele assustou É que ele não gosta muito de homem Ah, nem eu Obrigado comigo Eu concordo com ele Eu também não gosto muito, não Nossa, mas é bonito, né? E é novo ele, né? Tá, está com três anos Ah, é Bonito Vamos sair de perto dele, vai que ele assusta Nós somos lá de... Você perguntou se não está daqui? Não, nós somos de Cadernetas César Menotti E o Fabiano está cantando lá hoje Ontem, ontem, cantou lá ontem Só mansinho Não, nós somos de Cadernetas Não, nós somos de Cadernetas Não, nós somos de Cadernetas